Jornal Artistas de Portugal São 21 Horas As conversas alegres dão animação a um bom serão E com muita alegria estamos prontos para começar Está no ar o Jornal de Artistas de Portugal Agora no ar, Jornal de Artistas Com apresentação do locutor Ivo António Muito boa noite caros ouvintes, visualizadores e seguidores da Rádio Jornal de Artistas de Portugal Numa emissão em simultânea com a Rádio Impec e a Rádio Mundo da Flor Hoje mais uma vez voltamos para vos trazer mais uma emissão de sucesso Neste que é o seu Jornal de Artistas Este que é um programa que tem apoiado muito os novos artistas da música portuguesa Que se encontram espalhados pelo mundo E hoje como vem sendo habitual nesta que é a verdadeira casa dos artistas portugueses Vamos para mais um dia de sucesso Para receber aqui, nesta sua casa, uma nova voz de Portugal A minha convidada de hoje canta e encanta que se farta com a sua voz de Portugal A minha convidada é maravilhosa Atualmente tem cerca de 2 mil seguidores nas suas redes sociais E já vai começando a ser uma nova referência no mundo da música a nível nacional Vinda diretamente de São Graz de Alportel, no Algarve para o Mundo A minha convidada de hoje é Nada mais, nada menos Do que a minha amiga Cláudia Cabrita Ela que está aqui agora no seu Jornal de Artistas Agora no ar Jornal de Artistas Com a apresentação do locutor Ivo António Jornal de Artistas Música Jornal de Artistas Música Jornal de Artistas A CIDADE NO BRASIL 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 e divulgação musical, esta que é uma casa que acolhe todos os tipos de artistas, desde o artista de nome ao artista mais anónimo. E a minha primeira questão começa precisamente por aí. Cláudia Cabrita, uma vez que tu ainda não és tão famosa como alguns dos artistas que por aqui passam e que por aqui passaram, é na tua forma de vestir e te apresentares em palco que a Cláudia tenta dar nas vistas, ou a Cláudia, assim que sobe ao palco, canta logo a abrir uma das suas atuações com o tema de rock português para chamar a atenção da sua excelente voz. É hora então, boa noite. Desde já queria agradecer ao Jornal dos Artistas por me ter convidado e obrigado a Ivo por estar aqui um bocadinho à conversa comigo. Respondendo a sua pergunta, eu tento muito não pensar, apesar de achar que a imagem é importante, tento que a voz seja a principal atração e tento, como disseste, entrar logo a abrir com um tema do que estar mais propriamente a pensar naquilo que viste, ou por assim dizer. Muito bem. Olha, eu gostei muito da tua forma simples que te vestes país às festas, como a de São Brás, no ano de 2017. Consideras que hoje em dia o que está a vender mais no mundo da música nacional é mais a imagem do que o talento? Daí que te apresentes em palco sempre de forma simples para dar-se a conhecer-te como uma artista simples e uma pessoa simples que não quer ter grandes vedetismos no mundo da música a nível nacional e o que vier a acontecer, acontece, porque o futuro a Deus pertence? Afinal, Cláudia Cabrita, quer ou não dar o grande salto na sua carreira musical? Bom, claro que eu quero dar o grande salto na carreira musical. E sim, como disse, dou, claro que dou valor também à imagem. Obviamente também não vou mal três filhas para cima de um palco. Mas acho que hoje em dia dá-se muita atenção ao que as pessoas vestem, à imagem e às vezes não tanto à própria voz ou ao talento, ao espetáculo em si. Isso às vezes custa-me um bocadinho, sou muito sincera. Muito bem. Olha, o teu espetáculo ao vivo chama-se Cláudia Cabrita ao vivo ou Cláudia Cabrita já é assim tão conhecida que quando interpreta um tema sem estar ao vivo mesmo de longe as pessoas conseguem reconhecer a tua voz? Já me têm dito que conseguem reconhecer a minha voz. Pronto, já sobretudo na terra onde eu vivo, que já sou conhecida aqui pelo pessoal da terra. Já há muita gente que me diz, olha, outro dia estive-te a ouvir, ouvi-te de longe, estavas a cantar. E assim, olha que engraçado. Muito bem. E se um dia eu estiver doente, poderei confiar nas mãos da Cláudia Cabrita? Eu pergunto isso porque tu, para além de cantora, também és enfermeira, certo? Sim, sim, é verdade que sou enfermeira. Enfim, acho que podes estar descansado. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa. Algum dia te esqueceste do tipo de tratamento que estavas a fazer a um doente por estares a cantar um tema em silêncio para apresentares num dos teus espetáculos ao vivo? Não, acho que nunca deixaria em perigo nem nada. Isso que acontece muitas vezes até é... Eu uso a música um bocadinho para tentar acalmar as doentes. Tento saber o que é a música que elas gostam e tudo mais. E tento usar a música, chama-se mesmo musicoterapia, para tentar acalmar medos e receios das pessoas. E acho que tem sido bastante eficaz. Muito bem. Fazes musicoterapia? É onde? Musicoterapia é uma forma de dizer que existe realmente musicoterapia. A minha musicoterapia é mais tentar ir pelo gosto das pessoas e tentar englobá-las um bocadinho. Usar como uma técnica de distração. Ok. Mas quando eu trabalho no Hospital de Faro, no Serviço de Ginecologia, e tento que as minhas utentes, como prontos, vão fazer cirurgias, estejam mais relaxadas e um bocadinho mais calmas. Muito bem. Olha, quando normalmente a Cláudia Cabrita é anunciada no espetáculo, tem gente que fica curiosa sobre como cantará na verdade Cláudia Cabrita ou as pessoas nem ligam quando o teu nome é anunciado? Acho que as pessoas ficam sempre curiosas com os artistas que vão ser apresentados. Pelo menos que me tenha apercebido. O que acontece muitas vezes é que as pessoas olham para mim e não estão à espera que eu tenha uma voz tão forte ou tão grave como tenho e ficam surpreendidas após ouvirem. Muito bem. Cláudia Cabrita é o teu primeiro e último nome, certo? Certo, certo. Qual é o teu nome por inteiro? O meu nome é Cláudia Isabel Ramos Cabrita. Um dia, quando a Cláudia for mais famosa, a Cláudia está a pensar em adotar outro nome mais sonante ou o Cabrita, já por si, é um nome que chama a atenção? Eu acho que o Cabrita acaba por não ser o nome que eu usaria se realmente desse aquele salto que estávamos a falar há bocadinho. Apesar de ter orgulho no meu nome, já experimentei usar só o Cláudia Isabel, que é o meu segundo, mas uma vez fui confundida com a outra cantora, Cláudia Isabel de Loé, e correu massa. Então, o contexto aí tem usado sempre o Cláudia Cabrita. Mas é algo ponderar-se, talvez... Pronto, quando ficar assim mais conhecida, seria algo que eu ponderaria, sim. E lá em casa, quem é a pessoa que mais se orgulha do teu trabalho artístico? É o teu namorado ou os teus pais também são teus fãs número um? Ah, eu acho que são todos fãs número um. O meu namorado também é fã número um, a minha mãe então gosta... Está sempre lá, claro. O meu irmão também. O meu pai é igual. Eu acho que a minha família é toda a minha fã número um. De onde é que é natural Cláudia Cabrita? Eu sou de São Brazal Portela. O coração do Algarve. É o centro do universo, como nós podemos dizer. Mesmo nascida. Nascida e criada em São Brazal Portela. Nascida e criada, no centro do universo. Muito bem. Olha, se um dia a Cláudia Cabrita tivesse a possibilidade de lançar um trabalho com temas originais, seria em São Brazal Portela que a Cláudia Cabrita faria questão de apresentar em primeira mão o seu primeiro trabalho de originais? Sem qualquer dúvida. São Braz sempre foi uma terra, e continua a ser uma terra que apoia os seus artistas. E desde o início, desde que eu comecei a cantar, que eles têm sido sempre impecáveis, convidam-nos para um monte de coisas. e têm sido simplesmente fantásticos. Seria, com certeza, uma questão de orgulho para mim, ser o sítio onde eu iria apresentar os meus primeiros trabalhos. Muito bem. E, Cláudia Cabrita, em que estilo de música é que poderemos mais incluir a Cláudia Cabrita enquanto artista? Enquanto artista, consideras-te mais uma cantora de rock nacional, ou o teu público também se pode parar contigo, num dos teus espetáculos, ao vivo, a cantar fado? Eu costumo dizer que canto um bocadinho de tudo. Adoro rock, como é óbvio, mas também canto fado, sim. Eu gosto muito do fado, e tem sido algo que tem vindo a crescer para mim. Mas canto um bocadinho de tudo, desde pop, rock, por aí fora. E, normalmente, todos os temas que a Cláudia interpreta, quando atua a solo, são temas que falam sobre a vida? Ou no teu trabalho a solo também existem temas bem românticos que a Cláudia Cabrita adora interpretar? Ah, eu sou uma romântica também. Eu gosto bastante de temas românticos. E buscar sobretudo aqueles dos anos 60, mais... Ou 60, anos 70, 80, que eu adoro. Muito bem. Normalmente, quando a Cláudia Cabrita atua a solo, o teu público, que assiste às tuas atuações, são sempre os mesmos que normalmente vêm a Cláudia a interpretar temas quando vais acompanhar o Ziris? Sim, não. Pode-se dizer que já tenha apanhado das duas formas. O Ziris tem um público muito mais específico. E eu, como faço muito concertos também em bares e tudo mais, tendo a ter um portfólio assim um bocadinho mais eclético. Mas quando vou acompanhar... Eu, pelo menos, adoro ir a cantar com o Ziris, porque lá está, é rock, é aquilo com que eu me identifico, e eu adoro o tipo de público e a vibe que tudo isso transmite. É a minha cena, por assim dizer. Muito bem. Olha, todos os temas que tu interpretas nos teus espetáculos ao vivo e a solo, são todos baseados em covers? Atualmente, a Cláudia também já se vai atrevendo na área da escrita e da composição das suas músicas. Eu já tenho alguns projetos começados, já tenho algumas coisas escritas. É mais difícil para mim, às vezes, a parte da composição mesmo da música, do que propriamente a escrita da letra. Mas, sim, estou a pensar nisso. Para já tem sido só covers, não tem nenhum original lançado, mas já estou a pensar nisso. E estou em processo de... Muito bem. Vamos, então, ouvir um dos teus temas, que é o tema que nos mandaste, e já voltamos a conversar. Pode ser? Ok. Aí está ela, Cláudia Cabrita, aqui em direto e ao vivo, no seu Jornal de Artistas. O Jornal de Artistas. A Máquina de Artistas. Se inscreva no canal 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 E normalmente quando a Cláudia Atua em certos espaços públicos Como casamentos A solo É a Cláudia que procura esses espaços E essas pessoas para se dar a conhecer Ou são os próprios espaços Como por exemplo as salas de casamento Restaurantes e bares Que te contactam no sentido de fazeres Que te contactam no sentido de fazeres naquele certo dia Por exemplo, de tarde tocas no bar Ou em cada dia tocas no espaço de trabalho Eu, de repente, eu toco bastantes vezes no verão Eu tive uma banda de couve-se que era com eles que eu ia fazer mais vezes os bares E tínhamos normalmente dias fixos para ir a outros dias fixos para ir a outros dias fixos para ir a outro e assim sucessivamente O que já tem acontecido é, por exemplo, estar a tocar no bar e depois a seguir vai ter que fazer turno Ou previamente ter que gerir entre as duas profissões, por assim dizer E em que ano é que a Cláudia Cabrita fez a sua primeira estreia em palco? E em que local é que isso aconteceu? Lembras-te? Lembro-me, lembro-me Onde é que foi a sua primeira estreia em palco? E quando é que foi? Foi em 2014 Sim 2014, se não me engano Eu tinha 14 anos E foi no Cine Teatro de São Brasileiro Porto E nesse dia, estavas muito nervosa? Estava Muito, muito nervosa mesmo Lembro-me perfeitamente E hoje? É mais fácil para ti dar uma entrevista para uma rádio que nem sequer conhece o que está a entrevistar do que se tivesse cara à cara com essa pessoa num estúdio fixo de rádio? Eu acho que seria mais ou menos igual Uma entrevista é uma entrevista É sempre um momento importante Portanto, seja via online ou seja cara à cara Eu acho que teria sempre a mesma importância E... Não digo que seria fácil Mas fica sempre nervosa com estas coisas já ao início Mas depois vai E como está a correr agora Está a correr muito bem E estou a gostar bastante Estou a me divertir imenso Muito bem Olha, de todos os temas que tu interpretas Qual é aquele tema que mais se identifica contigo Enquanto pessoa? Boa pergunta Eu acho que não tenho um tema propriamente específico Que se identifica comigo Eu acho que todos eles têm um quê Ou têm algo que nos faz pensar naquele momento Tem a ver também com o nosso estado de espírito Para cada dia Há músicas que nos fazem sentido Num dia e no outro já não fazem Eu não posso ter cá propriamente uma música Que se identifique comigo Porque depende do estado de espírito Ou seja, se estiveres triste Acordas a pensar numa música Se estiveres alegre Exatamente Já é outra Como essa música Exatamente Muito bem E nesta tua carreira musical A Cláudia Para além destes temas Também canta temas mais fortes Dentro do estilo hard rock Ou o hard rock não é muito a tua onda? Eu adoro hard rock Sou uma rapariga do metal Adoro metal E punk rock Tudo que anda assim À volta mais do underground Eu gosto muito Infelizmente não consigo cantar tanto Esses temas Porque geralmente envolvem também técnicas de canto Como o screaming E eu não sei fazer screaming para já É uma coisa que eu gostaria de aprender E de investir mais tarde Mas para já não canto tanto Porque não consegui atingir ainda essa fasquia O que eu faço muitas vezes é Adapto esses temas Assim A versões mais acústicas Ou A versões mais diferentes Mas acaba por ser Dentro da onda mais rock Muito bem E quando tu interpretas Um tema de um outro artista A Cláudia Cabrita Antes de interpretar o tema Diz o nome do artista Ou o autor da música Que vais interpretar ou não? Ah sim Praticamente sempre Eu acho que é muito importante Fazer jujo à pessoa que interpretou Ao artista que interpretou E ao compositor Portanto eu acho que Eu faço sempre isso Muito bem Podes nos cantar um dos teus temas à capela Um daqueles temas Que tu costumas cantar Nos teus espetáculos ao vivo? Sim Eu penso que sim Há bocadinho como também falámos De fato eu tinha preparado aqui Um fato que é um dos que eu gosto muito Muito de cantar Que é um tema da Marisa Que é a Rosa Branca Então quando estiveres pronta Pôr-se aí Ok Então De Rosa ao peito na roda Eu bailei com quem calhou De Rosa ao peito na roda Eu bailei com quem calhou Tantas voltas Dei bailando Que a Rosa se desfolhou Quem tem, quem tem o amor A seu jeito Cunha a Rosa Branca Põe a Rosa ao peito Quem tem, quem tem o amor A seu jeito Cunha a Rosa Branca Põe a Rosa ao peito Oh, Luzeira, Roseirinha Roseira do meu jardim Oh, Luzeira Oh, Luzeirinha Roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Quem tem, quem tem o amor A seu jeito Cunha a Rosa Branca Põe a Rosa ao peito Quem tem, quem tem o amor A seu jeito Cunha a Rosa Branca Põe a Rosa ao peito Quem tem, quem tem o amor A seu jeito Cunha a Rosa Branca Põe a Rosa ao peito Quem tem, quem tem o amor A seu jeito Cunha a Rosa Branca Põe a Rosa ao peito Cunha a Rosa Branca Isto é sucesso. Isto é Cláudio Cabrita aqui no seu Jornal de Artistas. Agora no ar, Jornal de Artistas. Com a apresentação do locutor Ivo António. Muito bem, já estamos aqui de volta com a grande voz de Cláudia Cabrita. Cláudia, normalmente quando a Cláudia canta a solo, a Cláudia leva sempre um outro músico para te acompanhar ou a Cláudia mesmo sozinha canta e toca sem precisares da companhia de ninguém? Sim, não. Eu toco guitarra, portanto eu consigo fazer um espetáculo solo. Mas o que eu costumo mais fazer normalmente é ir indo com a minha amiga Inês Cruz, que tenho indo com ela já há quase 10 anos, preparar para o ano 10 anos. E portanto neste duço eu que toco e também canto. E Inês canta, acompanha-me, somos as duas vozes e eu toco guitarra. Mas depois também tenho trios, lá também tive uma banda, onde eles tocavam e eu apenas cantava. Eu acho que vai mudando conforme o que me é pedido. Se for pedido de duro, vamos fazer de duro e eu toco. Se não se for em banda, às vezes tento evitar que seja só eu a tocar, porque posso me concentrar mais na letra e mais na voz. E prefiro que seja assim, mas depende. Muito bem. Olha, diz-me uma coisa, como é que está hoje o coração de Cláudia Carita? Está só ou tem o seu coração dividido com a sua cara metade? Tenho o coração dividido com a minha cara metade. Muito bem. Olha, quantas vezes é que a Cláudia teve um péssimo dia de trabalho e que após o seu trabalho de enfermagem, a Cláudia teve de ir cantar a um certo local sem ter vontade? Isso costuma-te acontecer ou não? Já me tem acontecido. A enfermagem não é um trabalho fácil. E tem uma carga emocional muito presente e uma carga psicológica. E muitas vezes eu saio do serviço e estou a pensar, será que me faltou fazer alguma coisa? Será que devia ter feito isso assim? Será que não devia? E às vezes é um bocadinho difícil de desligar. E ainda bem que há a música. A música é um escape para mim. E sim, às vezes não é fácil desligar completamente do que esteve para trás no trabalho em enfermagem. Mas tento separar as coisas. Tento, quando vou para um palco, tento divertir-me ao máximo e esquecer tudo o resto. Muito bem. Mas às vezes não é fácil. Muito bem. Olha, atualmente existem muitos vídeos no YouTube das tuas atuações ao vivo? Ou não? Ou não costumas fazer esse tipo de trabalho? Pedires a uma pessoa para gravar o teu concerto e depois disponibilizar essa tua atuação no YouTube? Não costumas fazer esse tipo de trabalho? Para te autopromoveres? Por acaso, não tem sido a maior prioridade agora neste momento. Existem alguns vídeos meus no YouTube, sim. Mesmo quando era mais nove e tudo mais. Mas normalmente são gravações que outras pessoas fazem por autonomia própria e depois divulgam. E eu mais tarde, só depois, é que venho a saber. E fico contente. Fico feliz das tuas também me promoverem, sem que seja necessário eu pedir. Mas sim, ainda há alguns vídeos. Eu também tenho alguns partilhados na minha conta pessoal do YouTube. Mas já são antigos e não... E pronto. Seria algo que eu teria que investir mais. Sou sincera. Muito bem. Olha, sendo que tu vives no Algarve, quantas vezes Cláudia Cabrita fez eventos em que estava olhando o dia de sol e de repente começou a chover torrencialmente? Bom, o Algarve também não é os trópicos. Não temos assim oscilações tão de repente. Mas já tem havido dias de chuva e tudo mais que já têm ido cantar e têm estado a chover torrencialmente e têm vestido público mesmo nessas alturas. E estão lá e são ferranhos e gostam e estão se divertindo mesmo. E é isso que a gente quer. Seja sol, seja chuva, a pessoa está lá para se divertir e para ouvir um concerto. E é isso que a gente nos dá. E quem é que normalmente seleciona os teus temas? Os temas que Cláudia Cabrita deve ou não interpretar num certo espetáculo? És tu que fazes esse trabalho? Ou tens alguma pessoa que te acompanhe em todos os espetáculos e que fique encarreto de fazer essa mesma seleção para ti? Não, geralmente sou eu e depois a Inês, a minha colega de Aldo Duque. É com ela normalmente que nós temos mais saídas e às vezes mais eventos. Somos nós que escolhemos as músicas, o reportório. E é claro que pronto. A minha mãe gosta sempre de dar um dedinho na escolha. Ai, porquê que não cantas esta ou aquela? Gosto tanto de ouvir. A gente faz sempre a vontade também às mães, é claro. Muito bem. Alguma vez a Cláudia Cabrita teve a ideia de pedir ao Domingos para num dos seus concertos ao vivo deixar a Cláudia interpretar a solo um dos temas do Ziris? Ou nunca lançaste esse desafio ao Domingos? Nunca foi propriamente preciso, porque o Ziris tem alguns temas que são cantados por elementos femininos. e então quando é para cantar essas músicas, ele pede sempre a mim e à Inês e também à Daniela, que somos quem faz os coros para eles, para cantar. E somos nós que cantamos essas músicas a solo. Muito bem. Olha, podes-nos cantar mais um tema à capela? Posso sim, senhora. Então, quando estivés pronta, força aí. Vou cantar Mamma Mia. Ok. Força. Então, é o tema Mamma Mia, do Zabam. Que é um tema que eu gosto bastante de cantar quando vou cantar a baixo. E se mais as pessoas adoram, partam-se de fazer single long e divertem-se imenso com esta música. I've been shit by you since I don't know when So I made up my mind, it must come to an end Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control Oh, there's a fire within my soul Just one look and I can hear a bell ring One more look and I forget everything Oh, Mamma Mia Here I go again My, 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 how can I resist you? Mamma Mia Does it show again? My, my, just how much I missed you Yes, I've been broken hearted Blue since the day we parted Why, why did I ever let you go? Mamma Mia Now I really know My, 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 I could never let you go I've been angry and sad About things that you do I can't cut all the times If I told you were true And when you go When you slam the door I think you know That it won't be your way too long You know that I'm not that strong Just one look and I can hear a bell ring One more look and I forget everything Oh, Mamma Mia Here I go again My, my, how can I resist you? Mamma Mia Does it show again? My, my, just how much I missed you Isto é sucesso Isto é Cláudia Cabrita Aqui no seu Jornal de Artistas Agora no ar Jornal de Artistas Com a apresentação do locutor Ivo António Muito bem E depois desta grande atuação À capela de Cláudia Cabrita De um tema dos Mamma Mia Voltamos então a conversar Oh, Cláudia Sendo que tu tens duas profissões És cantora e enfermeira Atualmente a Cláudia ganha mais Sendo enfermeira Ou como cantora? Como eu não sou Ainda tenho muito que se ingrar no mundo da música Por assim dizer Neste momento eu ganho mais como enfermeira É a minha profissão principal Neste momento O meu ganha-pão Por assim dizer Mas eu gostava muito que pudesse ganhar mais E pudesse viver só da música Mas não sendo possível E em Portugal às vezes este panorama É cada vez mais difícil Infelizmente Mas pronto Para já É enfermagem É como eu ganho mais Muito bem E já alguma vez Tiveste a possibilidade De ser convidada Para ir a um certo programa de TV Para apresentar-lhes o teu trabalho No mundo da música Ou esse convite ainda não aconteceu? Ainda não aconteceu nenhum convite Para um programa de TV Já fui a um programa de TV Para me tentar divulgar Foi ao Fator X em 2016 Acompanhada com a Inês E ainda fomos A fase antes das galas Fomos quase até ao fim Infelizmente não tivemos Muita visibilidade Não nos deram muita visibilidade Mas fui Foi uma boa experiência Não sei se voltaria a ir Porque deu para perceber Como é que é Um bocadinho o mundo da TV Mas gostei É sempre uma experiência E dá sempre Enriquecimento pessoal E gostei bastante Muito bem Mas estou à espera Estou à espera de um dia Ser convidada Muito bem Olha o que é que estuma fazer Cláudia Cabrita Com o que achei que normalmente Ganha nos seus espetáculos De verão Tu te armas em carochinha E no inverno Fazes as malas Para partir à procura Do teu João Ratão Ou não Eu sou uma pessoa Muito poupadinha Com o meu dinheiro Mas gosto É claro Eu não vou à procura Do meu João Ratão Eu vou com o meu João Ratão Fazer as malas Para irmos a algum sítio Passear Mas sou uma pessoa Poupadinha Com o dinheiro Mas gosto de passear Gosto de viajar E tanto Prontos Também dá algum uso Aquilo que ganho E ir passear Ir viajar Qual é o último tema Que a Cláudia Cabrita Já ensaiou E que ainda não teve A oportunidade De apresentar Esse mesmo tema Ao vivo Perante o teu público Há uma música Que eu gosto bastante Não é propriamente O último tema Que eu tenho ensaiado É uma música Que eu já toco Há bastante tempo Mas nunca surgiu A oportunidade De a tocar em público Porque não é uma música Bastante conhecida Pelo menos aqui em Portugal E pelos circuitos Mais populares Por assim dizer Que é uma música Lá está de uma banda Assim mais Post-grandes Punk Que são os Three Days Grace E é uma balada Chamada A Last to Know Que eu adoro Essa música Mas como Não faz Propriamente Muito furor Cá fora Nunca tive a oportunidade De a que cantar Mas é uma música Que me diz o mesmo Muito bem Olha Os teus olhos azuis Mostram muito A beleza Que Cláudia Cabrita Tem em si Enquanto pessoa Já as tuas tatuagens Contam histórias Que Cláudia Cabrita Poderia incluir Nas suas letras originais Porquê é que ainda Não começaste a construir Temas originais Eu já comecei A construir Temas originais Não tem propriamente Muito a ver Com as minhas tatuagens Eu realmente gosto Muito de fazer tatuagens E ainda Espero tatuar Ainda mais o corpo Acho que é uma forma De arte maravilhosa E que devia ser vista Até com outros olhos E penso que isso agora Atualmente Esteja a mudar A ser vista De um ponto de vista Mais aberto E mais Mais livre Mas Gosto muito De fazer tatuagens E gostava Eu não tenho Propriamente Não sou aquela pessoa Apologista De que as tatuagens Têm que ter Um valor sentimental Eu gosto Acho que é uma forma De arte E que nós Sendo lá Neste aspecto Telas humanas Quem achar Que eu assim achar Poderia dar o seu corpo Para ser tela humana E eu penso Que sou um bocadinho Assim Gosto de ver Gosto de ver Essa forma De arte De retratada Não acho Por isso Não acho Que tenha Tanto a ver Tenha um assunto Seja um assunto Para colocar Num tema original Acho que há Outros assuntos Mais prementes E mais interessantes Para abordarem Temas originais Porque eu também Já estou a Trabalhar nisso Muito bem Olha Todos os temas De diversos artistas Que tu costumas Interpretar Nos teus Espetáculos Ao vivo Qual é aquele artista Que a Cláudia Interpreta Um dos seus temas E que mais admira Outra muito boa questão Eu admiro muitos artistas Adoro Adoro Marceline Dion Apesar de não ser O estilo de música Que eu mais ouço É uma artista Que eu admiro imensamente Uma pessoa muito constante Na sua carreira E que Conseguiu um estrelaço gigante Mas sou muito fã De Prontos De bandas E sou mais de ouvir Bandas do que artistas A solo Por assim dizer E gosto muito Lá está Da banda Dos Three Days Grace Gosto Sim bandas mais underground Que eu admiro bastante Porque são bandas Que não sendo Temas Sobretudo em Portugal Às vezes São um bocadinho Underrated E eu gosto Da forma como Se ingraram Neste mundo Que às vezes não é tão Neste mundo da música Que às vezes não é tão fácil Quando não vamos Pelo que é moda E Eu admiro Muito esses artistas Assim Muito bem Qual é que foi até hoje A maior loucura Que a artista Cláudia Cabrita Já cometeu Em prol do mundo Da música Ah Foi aí Do Fator X Foi uma loucura Para ti Foi Foi porque Eu não sou muito Eu não Eu não Eu não ligo muito Este tipo de programas Mas pronto Era Era algo recente Em Portugal Na altura Foi Não sei se foi Primeira edição Ou a segunda Acho que foi Segunda edição Mas Estou a começar Mas vou experimentar Vou de cabeça E vou experimentar E é como disse Há bocadinho Foi uma Uma experiência interessante Não sei se voltaria A repetir hoje em dia Mas É sempre uma experiência E aprendizagem E fez-me crescer muito Mas aconselhas Este tipo de programas A quem quer Se ingrar No mundo da música Ou não? Eu acho que é preciso Ter-se sorte Mesmo nesses programas Porque A pessoa até pode ter Muito talento Mas se o programa Decidir Não passar a pessoa Não passar a emissão Não emitir a pessoa Não serve muito A pessoa ir lá Por assim dizer Nós temos muito bons artistas E às vezes acho que os programas Se focam mais Nas vidas pessoais Nas histórias Tristes de vida Do que às vezes No real talento Dos artistas Acho que é mais Para fazer às vezes TV Do que propriamente Estar a descobrir Talentos novos Claro que há pessoas Que têm tido sorte E que se enganam Com este programa O Diogo Pissarra Por exemplo É um deles A Bárbara Tinoco Aí está outro caso Que apesar de não ter Ida em frente Teve visibilidade E essa visibilidade Proporcionou-lhe depois Convites e tudo mais E esse crescimento E acho que é preciso Ter um bocadinho de sorte Nesse aspecto Ter pelo menos visibilidade E qual é que foi Até hoje O sítio mais longínquo Que Cláudio Cabrieta Já teve de viajar Para apresentar Um dos teus Espetáculos a solo Ah, olha Uma vez Não tivemos que viajar Propriamente Para apresentar Um espetáculo Mas houve uma altura Quando estava ainda Na escola secundária Que nós fizemos Um programa De espécie de Erasmus E fomos à Hungria E eu já cantava Nessa altura Mesmo com a minha amiga Inês E fomos convidadas Estava a ver Um festival De música Na Hungria Em Tokay Que era o nome Da vila Onde nós ficamos E fomos convidadas A praticar Umas quantas músicas Na Hungria E foi muito giro Foi muito giro Muito bem Olha Cláudia Nós estamos mesmo A terminar esta nossa entrevista Aqui no programa Jornal de Artistas E eu não sei Se tu conheces bem Este formato de programa Mas nós aqui No final das nossas emissões Do Jornal de Artistas Temos sempre uma pequena brincadeira Para fazer com os nossos convidados Que é o chamado Desafio Final E eu pergunto Cláudia Cabrita Enquanto artista Da música nacional A querer fazer sucesso A nível mundial Estás pronta Para agarrar o desafio final Do programa Jornal de Artistas Desta nossa rádio? Estou sim senhora Então atenção Papel e caneta na mão Aqui está Aqui vai o desafio Amiga Cláudia Cabrita Com as palavras Algarve Beleza Certo E sucesso Constrói-nos o refrão De uma canção Que pode vir a ser Um novo tema De sucesso Da artista Cláudia Cabrita A estrear aqui Em primeira mão No próximo ano No programa Jornal de Artistas Desta nossa rádio Oi, oi E enquanto tu preparas Então o desafio Vamos ouvir mais uma vez O teu tema Que enviaste para a Rádio Jornal Artistas de Portugal Ok? Ok Então aqui está ela Cláudia Cabrita Rádio Jornal de Artistas He was a fast machine He felt as smart as a lead He was the best Kind of man I had I've ever seen He had a sign of lies Telling me no lies And nothing me Within some American ties Taking more than a share And fighting for air He told me to come But I was always there Cause the world Start shaking The earth was waking My mind was taking And we weren't making any love Should be all night long Should be baby Should be all night long I was working Double time On the production line He was one of the kind He's just a man Oh my Want to know A blood Should've got Another force He made a real out of me And I came back For more Had to throw me down To take another round Now I'm back in the ring To take another swing Now the worlds were shaking The earth was waking My mind was waking And we weren't making any love Should be all night long Should be baby You Should be all night long Oh baby You Should be all night long You You Took me all night long Oh 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 Tchau. Tchau. Então, Cláudia, estás pronta para enfrentar o desafio final do programa Jornal de Artistas? Acho que sim. Então, quando estiveres pronta, força aí! Então, fiz aqui uma quadrazinha com as três palavras. E o que saiu foi... Algarve é palco de sonhos, beleza, sucesso e criatividade. Viver cá não é para todos, só para os artistas de verdade. Muito bem. Se tivesses que cantar isso num estilo teu, como é que seria? Eu faria uma coisa mais ótima, mas agora não estou a ver como é que faria. Aqui é a junção da coisa. Muito bem. Então, vais ficar aí com esse desafio. Muito estudado. Vais ficar aí com esse desafio. E quando tiveres, então, o teu tema preparado, tema mais rock preparado, vens aqui ao Jornal de Artistas apresentar o tema em primeira mão. Pode ser? Combinado. Em três palavras, se tivesses que avaliar esta entrevista, para ti, enquanto artista de sucesso no mundo da música portuguesa, que palavras escolherias? Que palavras escolherias? Muito boa onda. Fácil. É uma conversa fácil. E simpática. Muito bem. Olha, quem quiser ter um concerto de Cláudia Cabrita a solo na sua cidade, como é que pode fazer? Bom, podem me contactar pela minha página pessoal do Facebook, que é Cláudia Cabrita. Ou pela minha página de Instagram, é Cláudia Cabrita 8. Ou então, através do meu e-mail, também pessoal, que é cláudia.cabrita8.gmail.com Muito bem. Para terminar, podes nos cantar mais um dos teus temas? Claro que sim. Tinha pensado no tema que tens estado a ser passado, mas... De pronto, há a capela, por assim dizer-se. Então, quando estiveres pronta, força aí. Muito bem. Ele era uma máquina rápida, ele tinha que ter morto clean. Ele era o melhor cara que eu já vi. Ele tinha um olho que me dizia, não me dizia. E me dizia, não me dizia. Com os americanos, me dizia mais do que eu compartilhei. Ele me dizia para ir. Ele me dizia para vir, mas eu já estava lá. Porque as ruas estão sechando, a terra estava rápida. My mind was aching, we weren't making any you. Shook me all night long. Shook me, baby, you. Shook me all night long. Oh, I'm working double time on the seduction line. He was one of the kind, he's just a man, oh, my. Wanna know, applauded, just another chord. E me deu a lote de mim e came back for more Had to cool me down to take another round Now I'm back in the ring to take another swing Now the worlds were shaking, the earth was quaking My mind was aching and we weren't aching And you shook me all night long I said you shook me all night long I said you shook me all night long You shook me, you shook me, you shook me, you shook me All night long Muito obrigado amiga Cláudia Cabrita Por teres concebido esta entrevista aqui para o programa Jornal de Artistas desta nossa rádio Nós vamos esperar que a Cláudia possa ter o sucesso Tanto ambiciona num futuro Para muito em breve regressar a esta nossa casa Para nos apresentar todas as novidades do seu percurso musical Muito obrigada Ivo, muito obrigada ao Jornal de Artistas Mais uma vez pelo convite, adorei a entrevista Foi um momento muito divertido E muito obrigada e muito sucesso para vocês também E aí está ela, Cláudia Cabrita A fechar esta emissão do Jornal de Artistas Agora no ar Jornal de Artistas Com apresentação do locutor Ivo António A fechar esta emissão do Jornal de Artistas E aí está ela, Cláudia Cabrita E aí está ela, Cláudia Cabrita E aí está ela, Cláudia Cabrita Música 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 Agora no ar Jornal de Artistas Com a apresentação do locutor Ivo António Música 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 Música